Boa noite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar vestindo essa camisa que é muito pesada aqui no Nordeste. Estou aqui participando, fazendo parte do grupo de um time que é o maior do Rio Grande do Norte. Então, essas três semanas de trabalho foram muito intensas, porque a gente sabe muito bem que a gente tem uma decisão agora, no dia 6, que é um jogo atípico, dificilmente em outros lugares que eu participei você já tem uma decisão logo de cara. Então, a gente não podia errar na preparação, na forma de se preparar, porque é um jogo que compromete muito o nosso calendário, muitas coisas boas de recurso para o clube. Então, a gente teve uma preparação excelente, voltada para todas as valências que a gente precisa dentro de campo. A posição de goleiro é mais complicada para jogar, porque só tem uma vaga. Então, geralmente você tem que brigar com mais de um companheiro por aquela vaga. E nas outras posições, não. Você, de repente, pode jogar improvisado. Mas, enfim, queria saber de você como está essa sua busca. Claro, pela titularidade, todo mundo chega para tentar ser titular do clube. E uma disputa que, imagino eu, seja saudável, principalmente com o Elton, que é um goleiro que tem história aqui dentro do ABC. Bom, todo lugar que eu passei, eu sempre tive uma boa relação com meus companheiros de posição. Claro que você faz uma briga sadia, porque cada um busca o seu espaço. Mas eu acredito que, assim, a posição de goleiro, como você falou e bem colocou, é única. Ali você não vê um titular, você vê um atleta representando o trabalho de todos os outros goleiros durante a semana. Então, quem foi escolhido pelo professor Lacerda para representar no começo o trabalho, vai estar representando o trabalho de todos os nossos companheiros. De mim, do Elton, do Cleito, do Kaique. Então, é uma representação toda voltada também para o trabalho do Tim e do Janaíus, que nos prepara ali. Você foi um dos 14 jogadores contratados para esse início de temporada. Alguns outros ficaram aqui do ano passado. Garotos da base também complementando o elenco. Você acha que o ABC está começando o ano com um grupo forte, já para os primeiros objetivos, que é principalmente essa pré-copa do Nordeste? Bom, o grupo é um grupo qualificado. A base é muito boa. Claro que você precisa de um... Você tem que... Você fazendo parte de um processo, que é um grupo novo, começa do zero, mas ainda tem jogadores que estão ali vindo do ano passado. Então, é uma forma também de estar conhecendo a história do clube. Os jogadores que estão chegando são jogadores de qualidade, que vão agregar muito para o clube e para o time. O professor Lacerda vai escolher os melhores 11, assim, bem preparados para poder formar um time forte, competitivo dentro da competição. Mas o nosso grupo é um grupo muito forte, muito homogêneo, todos... Cada um com as suas características, mas a gente consegue formar um grupo muito forte com essas valências, cada um. Só para concluir, Carlos, você já conhecia o trabalho do professor Lacerda? Se não, como é que tem sido esses primeiros dias aí? Como é que é a metodologia do professor? Bom, eu conheci ele do Rio Grande do Sul. Ele trabalhou muito tempo lá no Sul, em clubes do Rio Grande do Sul, no Campeonato Gaúcho, etc. Então, eu conheço bastante o trabalho dele, mas é claro que agora, participando do processo, do trabalho, você vai se aprofundando muito mais no que ele tem de didática para a gente. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 16, 13, 14, 16, 17, 14, 15, 16, 18, 16, 18, 17, 18, 17, 17, 19, 18, 18, 19, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21.